Uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo revela aumento superior a 100% no número de acidentes envolvendo motocicletas. O detalhe é que essa via foi a primeira na capital a implantar a chamada faixa solidária para os motociclistas. Em quatro anos, o número de acidentes com motos na Avenida Rebouças, uma das mais importantes vias da capital paulista, subiu 110%. No mesmo período, a frota de motos em São Paulo teve aumento de 65%. É a pressa do pessoal, né? Muito carro, muita moto. Aí não tem como. Um mais apressado que o outro. Fecha um, chuta o retrovisor, o cara dá uma fechada, o motoqueiro. Acontece isso aí. Lá na frente o cara vai, se rita, fecha você e derruba. Há cinco anos, a avenida foi a primeira a receber a faixa cidadã. A ideia era que os motociclistas circulassem em uma faixa exclusiva ao lado do corredor de ônibus. Não deu certo. Só 5% dos motociclistas aderiram segundo a CET. É pior que os motoristas avançam e os acidentes se tornam cada vez piores. Principalmente para quem resolve fazer conversão proibida. Porque ele não olha para quem está vindo na faixa cidadã e aí o acidente é muito pior. Um estudo feito pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP mostra que 19,5% dos internados por trauma são motociclistas. Os homens representam 89,3% do total e a maioria das vítimas é jovem. Tem entre 17 e 30 anos. O custo desse paciente na UTI vai em torno de 70 a 90 mil reais. A média. A média. Então você vê que o custo pontual desse paciente é elevado. Os médicos apostam na educação para frear o problema. Além da educação tem outro aspecto que é a impunidade. Se você der um tiro e matar alguém, você vai preso. Se você atropelar e matar, dificilmente você será preso.